Olá, amores! Deu tempo de sentir aquela saudade gostosinha na Pró-Marinha? Deu, eu sei que deu, mas eu fui rapidinho ali e voltei pra vocês. Pois é, e aí, verifica essa garrafinha de água, olha, tem água suficiente pra nossa aula. Fizeram aquele alongamento, ó? Fizeram? Pois é, alongar esse corpinho aí, verificar essa postura, olha, nada de ficar jogado em cama, nem em sofá. Olha direitinho essa postura, coluna erétrica, tudo direitinho, o caderno tá aí, a borracha também, o lápis. O pessoal que tá vindo na TV, olha só, chamou aí os responsáveis, quem estiver em casa pra assistir a aula da Pró-Marinha, já avisou que nesse momento é a nossa hora, a nossa melhor hora do dia. A gente aqui, ó, juntinho, e o pessoal que tá assistindo lá no YouTube, não deixa de crer, gente, olha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, né, dá aquele like bonito, dá, é a Pró-Marinha tá se soçando, dando o melhor dela aqui pra vocês, dá aquele like bonito, coloca um comentário lá, diz o que você tá achando nas nossas aulas, achando o meu lápis, olha só, diz lá se ele tá bonitinho. E aí, Pró-Marinha quer ouvir vocês também, certo? Compartilha o meu vídeo aí, que é pra, ó, atingirmos aí o maior número de pessoas possíveis. Conhecimento, conhecimento é bom e todo mundo gosta. Vamos lá pra nossa aula? Vamos sim, a prova vai abrir aqui o slide, né? Olha, nossa, e pronto. Nossa, ó, produção de texto. Olha só, o que será que Pró-Marinha tá aprontando pra vocês aqui hoje? Nossa aula de número 16, gente, né? Nossa aula de conhecimento interdisciplinar, linguagem, né? E hoje vamos aí, produção de texto. O que será que vamos produzir? Olha só que imagem bacana aí, né? Os livros abertos, ó, passando pra dentro da cabeça de alguém. Ou, tipo, dessa vez, saindo da cabeça e indo aí, né? Pra cadernos e folhas de papel. Pró-Marinha, mais uma vez aqui, junto, né? Com esse terceiro ano maravilhoso, super animada, né? Ó, mais um momento aqui. Ó que animação que eu tô, então. Se você não tá animado, ó, joga essa preguiça de lado e vem, porque agora é a hora da gente produzir o quê? Um texto bem bacana. Mas antes da gente produzir um texto, né? Que tipo de texto é esse? Que tipologia textual é essa? Que a gente tá falando aí, né? A gente tá, nós estamos falando aí, já tem alguns dias, algumas aulas. Então, vamos lá pra nossa leitura gostosa que pra Maria ama fazer pra vocês. Moinho de palavras. Como alfabeto, fabrico o moinho de mover palavras. Pra que virem e desvirem. Por exemplo, a palavra dor, transforma em flor. Rua, pode virar lua. Velho, em novelo. De memória. Pergunte só para a sua avó. Bom, agora é a sua vez. Que tal, Gilson? Que bom, irmã bacana, não é isso? E transformar o quê, ó? Palavras em outras palavras. Ele transformou o quê, ó? Dor em flor. Ela, porque é um autor. Dor em flor. Dor em flor. Rua em rua. Velho em novelo, não é isso? Pergunte só para a sua avó. E aí, se vocês conseguem transformar alguma palavra, que tal colocar aqui no chat pra quem tá assistindo no YouTube? Quem tá assistindo na TV, procura essa aula depois lá no YouTube e coloque a sugestão de vocês, certo? Quero ver, quero todo mundo participando. Então, vamos seguir aqui. Bom, esse poema aqui, tá, gente? Esse aqui, um boinho de palavras, bem como fábrica de poesia, é de Roseana Muhai. Olha só. Então, vamos lá. Fábrica de poesia. Para fabricar um poema, peça ajuda ao galo que mora na esquina ao lado. Peça ajuda à lua cheia. Peça ajuda à chuva quando cai. No fim de uma tarde de verão. Para fabricar um poema, tinha sempre à mão uma noite escura, um peixe de vagalume, uma cesta de palavras. Falamos aqui sobre coisas distintas, né? Vocês transformarem aí algumas palavras em outras e logo depois a gente aprontra isso aqui. Fábrica de poesia. E para fabricar um poema, vocês já pararam pra pensar? Por que a gente precisa você fabricar um poema? Pensaram nisso? Pois é. E aí, ele diz, peça ajuda. E você já pensava, vou pedir ajuda a um adulto. Não. Olha só. Vamos começar a utilizar o quê? A nossa imaginação. Olha, para fabricar um poema, peça ajuda ao galo que mora no quintal ao lado. Ok, ele, né? O que faz aquele? O caricó de manhã cedo. Ou no horário mais inapropriado. Peça ajuda à lua cheia. Por quê? Lembra que a Pró falou com vocês que a poesia estava o quê? Em todas as coisas. Não é isso? Você poderia ver poesia em cor do sol, como aqui agora na lua cheia. Peça ajuda à chuva quando cai. No fim de uma tarde de verão. Que é aquela chuvinha, né? De leve. E aí, na maioria das vezes, aparece aquele arco-íris lindo no horizonte. Bom, para fabricar um poema, tenha sempre a mão. Aí você pensa, opa, lápis? Caneta, lápis? O que é que eu preciso? Papel? Bom, tenha sempre a mão uma noite escura. Um peixe de vagalume. Que lindo. Imaginem aí. Aquela noite bem escura. Aqueles vagalumes brilhando. Gente, que imagem linda. Que poética. Quanta poesia é uma coisa que às vezes a gente fica assim. Poxa, é simples. Aquela noite bem escura. Aquele vagalume assim, ó. Brilhando no céu. Parecendo um pisca-pista. Olha, e uma cesta de palavras. Não é isso? Por que uma cesta de palavras? Porque você vai precisar aqui, ó. Escrever. Que lindo, não é? Então, vamos lá? Bom, a nossa aula de hoje vamos falar sobre produção textual. Escrever é uma modalidade de comunicação cujo objetivo é o quê? Transmitir alguma informação ao emissor. Quem é o emissor? A pessoa que vai fazer o quê? Que vai receber aquele texto. O leitor. Não é isso? Então, o quê? Um meio de comunicação. Eu posso escrever uma carta. Eu posso escrever um texto. Posso escrever uma mensagem lá no WhatsApp. Posso escrever o quê? Uma fábrica. E posso escrever, gente, um poema. Não é isso? Esta modalidade pode ser construída de diversas formas, como a pródice para vocês. Quais tipos de texto vocês conhecem? Olha aí ao redor de vocês. Será que tem alguma coisa escrita? Tem uma bula de remédio? Tem uma receita? Tem uma carta? Tem um anúncio? Um poema? Já sei. Tem uma reportagem. Uma música? Olha só quanta coisa escrita, né? E quantos tipos aí, né? Diferentes que a pró acabou de falar aqui com vocês. Então, vamos lá. Bom, há poemas, né? A gente fala, nossa temática aí, esses dias já falamos muito sobre poemas, né? Há poemas em que os versos apresentam tamanhos variados que não contêm rimas. Não é isso? A pró falou com vocês. Olha nessa crítica dos poemas é o quê? As rimas. Mas existem poemas em que não tem rimas. E são esses poemas considerados o quê? Em prova. E aí eles podem ter melogia, mas ainda assim eles não terão o quê? Rimas. Interessante, né? Como a gente pensa, não? Se é poema, não. Tem que ter rimas. Mas acreditem. Tem poemas que não possuem rimas. E não são poucos, não, tá? São muitos. São muitos. Bom, a poesia tem a função de comover quem lê os poemas. O que é comover? Olha, mexer com os nossos sentimentos. Mexer aqui com o nosso coraçãozinho. Pois é. Já o poema, né? É uma forma de expressão. A estrutura que o eu lírico... Quem é o eu lírico? A pessoa que escreve. Parece um estranho, mas vocês vão ouvir aí várias vezes, né? No decorrer da educação em vocês. Quem é? Ó, a pessoa que tá ali construindo a poesia. E esse eu aí, que eu lírico, eu escritor, usa para transmitir a ideia desejada. Ou seja, para transmitir o quê? A poesia. Então, a poesia é o quê? Comove quem lê. E o poema é o quê? Ó, uma forma de expressar essa poesia. Não é isso? Então, vamos lá. Assim, pode-se afirmar que todo poema tem poesia. Porém, né? Nem toda poesia precisa estar dentro de um poema. Discutimos aqui, falando sobre isso. O que a gente falou aqui sobre isso? Né? Que, né? Poema e poesia andam juntos. Andam, sim. Mas que a poesia, ela poderia estar o quê? Em outros lugares. Quando a Pró estava falando lá, né? Daquele poema, fábrica de poesia. Ela fala lá, né? A autora fala sobre o escuro. Sobre vagalumes que estão no céu. Quando ela utiliza esses vagalumes, e faz você utilizar a imaginação, isso é poesia. Porque a gente fica maravilhado, né? Ó, aquele sentimento. Meu Deus, que coisa linda. Que belo. E ele fala da lua cheia. Ele fala de coisas, né? Que fazem o quê? Os sentimentos da gente, eles sejam o quê? Ó, aguçados. A gente fica, olha, nossa, quanta coisa eu estou sentindo nesse momento. Tá? Bom, a poesia é muito mais do que texto e palavras. Então, a poesia, ela sai ali do papel. Né? O ato de recitar é poético, é uma poesia. Lembra que a gente teve a aula de linguagem? Na nossa última aula, a gente falou sobre recitar. Como a gente deveria ter uma postura para se recitar um boema. A poesia, ela deve estimular cada sentido do corpo humano. Né? Visão, audição, olfato, o toque, o paladar. E também, né? O que vai além. O que vai além? A nossa intuição. E a maneira como observemos a realidade em constante movimento como um todo. Então, olha só. Quando você ouve, né? Um poema, você fica, poxa. As suas emoções, seus sentidos, eles vão o quê? Se aflorando. Tipo o quê? Olha a visão. Então, você começa a visualizar as coisas, sua audição. Então, tudo isso aí é estimulado, né? Junto com o quê, gente? Com a sua o quê? Imaginação. O que estimula tudo isso? Aquilo que você está escutando, não é? E o que é a sua imaginação? O que faz você pensar em tudo isso? E você imaginar as sensações que essas coisas que estão ali entre as unhas, né? Na ouvindo o que você está ouvindo, ou no que você está ouvindo, podem transmitir. Certo? Então, vamos seguindo aqui. Bom, na poesia, cada palavrinha deve cumprir um papel específico no texto. Então, elas não vão estar ali aleatórias. É só a gente lembrar dos poemas visuais. Cada palavrinha daquela tem o quê? Tem uma importância, não tem? Cada uma delas mostra lá a sua importância. Cada elemento deve ser essencial. Até a última vírgula. Quando você olha um poemas, tudo que está ali é absurdamente importante. Nada vai... Não, eu posso tirar isso aqui. Se eu tiro alguma coisa, o poemas já começa a ficar sem sentido. Não é? Se eu mexo em alguma coisa... Ah, não gostei disso aqui. Vou mexer. Quero mexer nisso aqui. Se eu mexo, aquilo ali também perde o quê? Olha, com sentido. Ah, vou atravessar a palavra que era um sinônimo. Vou mudar aqui. Eu não sou a autora do texto, mas eu vou mudar aqui. Quero botar uma outra palavra. Bom, é certo? Não. Porque cada elemento daquele é o quê? É essencial. Até a pontuação. Que no caso de fazer a carícia é uma vírgula. Isso que é o quê? Para indicar uma pausa. Bom, agora é a sua vez. É... Qual é a nossa temática da aula de hoje? Produção o quê? Textual. Então, agora é o quê? A sua vez. A sua vez de quê? Olha, de produzir. Estamos falando aqui sobre poemas hoje desse dia. Então, obviamente, é o quê? Você vai produzir um... 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 Um poema, gente. Vamos lá. Bom, saber como escrever um poema não é nenhum mistério, gente. Nenhuma dádiva divina. Fiquem calmos, né? Porque qualquer pessoa é capaz de escrever poesia. Desde que se dedique o quê? A tarefa. Então, tudo que a gente deseja fazer, basta que a gente se dedique. Vou me dedicar a escrever poesia, poemas, não é isso? Então, basta que eu faça o quê? Que eu me dedique, tá? Porque não tem nenhum mistério. Mas lembra de uma outra dívida que eu aprendeu? Fazer o quê? Leitura. Para melhorar o quê? A minha ortografia. Que é a escrita das minhas palavras. Então, eu preciso... Olha, não sei como escreve. Pesquisar. Posso olhar no dicionário físico, no livrinho, no dicionário mesmo. Como eu também posso simplesmente pesquisar em um aplicativo aonde? Lá no celular. Ou pesquisar, inclusive, aonde? Na internet. Vou lá no Google, coloco a palavrinha. Quero saber o significado. E isso vai ajudar muito vocês. Inclusive, né? Em uma outra aula, a gente está falando de clamação. A nossa última aula de linguagem. O que é que acontece? Não é isso? A prof falou assim, olha, dê uma olhadinha. Assistam vídeos de outras pessoas. Então, se eu quero escrever um poemas, que é essa atividade de vocês agora. O que é que eu posso fazer? Ler outros poemas para que eu faça o quê? Para que eu me inspire, né? Vou me sentir inspirada aqui por outros escritores. Escrifício de Moraes, Drummond, Cecília Meirelles e tantos outros, não é isso? Então, vocês podem aí produzir agora o poema de vocês, né? Qual será a intenção do seu poema? O que é que você quer ao escrever o seu poema? Você quer emocionar? Você quer que a pessoa, quando termine, vai dizer, ai, meu Deus, eu não estou me aguentando. Você quer que a pessoa se sinta feliz? Quer fazer rir? Quer fazer as pessoas refletirem, pensarem aí sobre o assunto? Então, o que é que acontece? Você precisa, pronto, eu vou escrever um poema. Eu preciso ter esses pontos aqui, na verdade, bem definidos. O que é que eu quero transmitir? O meu poema será para adolescentes, será para adultos, será para crianças? Qual será a temática aí do meu poema? Então, eu tenho que pensar sobre isso. Uma outra dica. Dê asas à sua imaginação. O que é que a próxima me diz aqui para vocês? Dê asas à sua imaginação. Você poderá brincar, né? Com sons, você poderá brincar com os ritmos e as imagens das palavras. Lembra lá do poema visual? Pois é. E não se esqueça que a poesia pode ter rimas. Quando a profala que pode ter rimas, é porque é obrigatório? Não. Pode ter. Não é obrigado. Você pode, inclusive, vocês podem ir em busca aí de poemas que não tenham o quê? Rimas, tá? Mas com a rima, vamos combinar. É rimas gostosinhas, né? Bom, uma coisa é certa. Todos temos um grande potencial criativo. É isso que muitas vezes não é explorado. Tem esse início. Bom, potencial criativo. O que é um potencial criativo? É você fazer o quê? Olha, usar a criatividade e a imaginação. E essa criatividade e essa imaginação farão com que você, na verdade, construa o quê? Bons textos. Lembra quando a prof falou com você sobre Vinícius de Moraes? Pois é. E Vinícius de Moraes, na verdade, ele começa a escrever aí bem cedo. E tantos outros, né? Tantos outros escritores aí começaram bem cedinho. E aí, já pensou em ser um escritor? Já pensou em escrever lindos poemas? Inclusive, você pode escrever um poema lindíssimo e presentear as pessoas. Que bacana, que presente lindo. Você pode aí, na verdade, entregar alguém. Então, olha só o que tem aí. Uma coisa certa. Todos, todos, vocês, todos que estão me ouvindo agora. Todos vocês têm um grande potencial. Seja ele para escrever, seja para jogar futebol, seja para jogar vôlei, seja aí para maquiar o quê? Seja para dar uma aula, como a Maria está fazendo aqui agora. Então, dentro de você, tem sempre um grande potencial. E aí, agora, nesse momento, nesses momentos aí, né? Comprou a Maria, no decorrer aí da infância de vocês, vocês irão descobrir qual é esse grande potencial. Mas nunca, nunca, em hipótese alguma, que deixem a bater ou achem, né? Que vocês aí não são capazes de fazer alguma coisa. Certo? Entendam e compreendam. O potencial todo mundo tem, tá? Vamos aí começar a organizar e colocar todo esse potencial, né? Utilizar imaginação e criatividade para colocar esse potencial aí para fora. Mas, para que ver a produção aí dos poemas de vocês. Escrevam, tirem uma foto bem bacana e marquem lá a Seduc lá na foto de vocês. Não esqueçam de marcar a Seduc, porque se não marcar, não tem como a gente visualizar. Opa, o que essas crianças estão fazendo? Mãos na massa. Como assim, Prô? O que a gente vai fazer? Pois é, vamos produzir. Fizeram um poema? Ouviram todas as dicas que a Pró fez? Pois é, agora iremos fazer uma coisa bem diferente. Bom, se eu escrevi um poema, o meu poema vai ficar uma folha assim? Não, né gente? Poxa, a produção de um poema vai ficar alargado? Jogado à toa? Não, não mesmo. Em hipótese nenhuma. Então, a gente tem que ter um local bem bacana aí para fazer o quê? Guardar esse poema. E você vai precisar do quê? Vai precisar de material para colorir. Vai precisar de papel ofício e vai precisar de cola. E por que você vai precisar dessas coisas? Por quê? Todo bom escritor vai lançar um livro, não vai? Então, agora é o quê? A vez de vocês. Vamos precisar de todo esse material nosso, todo esse material, né? Para produzir o quê? Um livro. E dentro desse livro, vocês irão fazer o quê? Guardar as produções de vocês. Vamos começar aí com poema. Por decorrer do nosso anuletivo, vamos fazer o quê? Várias outras produções textuais. E um bom lugar para você guardar é aonde? Dentro desse livro, que iremos produzir daqui a pouco. Olha, a mágica vai acontecer. Vamos sair daqui e vamos para o outro espaço, para que a Pró, né? Faça aí esse momento com vocês. Certo? Então, olha, Pró não tem um papel físico. Não tem um papel físico, você pode inclusive recifrar, né? Procura saber qual o tipo de papel que você tem na sua casa, que você pode fazer uso, certo? E material de coloria, hidrocor, lápis de cor, giz de cera, não tem nada disso. Pronto, usa o lápis e a borracha aí. Mas não deixa de fazer. Então, vamos lá mudar aqui de espaço. A mágica aconteceu e estamos aqui em mais uma atividade de prática com vocês. O que a gente vai fazer hoje, Pró Maria? Nossa produção de um livro, né? Porque todo bom poeta, todo bom escritor precisa ter o seu livro. O que a gente vai utilizar, Pró? Cola, material para colorir, papel ofício. Se você quiser utilizar em revista, você pode. Bom, eu não tenho cola em casa. Posso utilizar fita adesiva? Poder, pode. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas eu aconselho a questão da fita adesiva. Eu vou colocar o material de coloria aqui de ladinho, ó. E a cola também. Qual é o primeiro passo? É o que a gente precisa fazer. Eu trouxe aqui já para vocês uma folha dobrada, né? Ao meio, olha só. Ele é assim como essa folha, tá vendo só? Mesmo tamanho, para o próprio fício aqui. Ela está dobrada ao meio. Dobrei. Por que a gente vai precisar fazer isso? E aí eu vou pegar todas as minhas folhas, né? E vou dobrando, né? Ó, vou fazendo. Inclusive, você pode deixar para fazer a capa do seu livro já lá no finalzinho. Ó, vou dobrando aqui, né? Colocando aqui no meio certinho. Vou olhando e vou, ó. Dobrei. Então, aqui, ó. Olha só. Nessa daqui, a gente utilizou quatro... Oi? Já. Quatro folhas. Você pode utilizar o que você tiver em casa. Tá? Pode reaproveitar a folha. É importante. Até para a questão da sustentabilidade. Lembra aí da aula que a gente teve a sustentabilidade, tá? Ó. Vou dobrando. E vou dobrar mais uma, né? Olha aqui. E aí, o que é que eu faço? Né? Pronto. Dobrei essas quatro folhas aqui, tá? Para eu fazer aí uma reação mais resumida para vocês. Vou abrir. Dobrei, mas vou ter que abrir. Por quê? Vou passar cola exatamente nessa linhazinha que eu dobrei aqui. Para garantir que as minhas folhas, elas fiquem todas bem presas, ó. Ó. Só um pouquinho mesmo, ó. Receba que é bem pouquinho que a própria justa. Um pouquinho que quase vocês não visualizam, tá vendo? Não dá nem para ver direito. Economizar a cola aí também. Aí eu venho com a minha outra folha que foi dobrada, tá vendo? Encaixo certinho aqui, ó. Eu preciso o quê? Ó. Todo cuidado. Ó. Encaixei e passo o meu dedinho aqui. Por que que eu passo o meu dedinho? Para garantir que a cola vai, ó. Ficar bem... Ó, tá vendo? Espalhou direitinho. Venho de novo, ó. Em cima da linhazinha que dobrou, olha só. Aconteceu o quê aqui? Caiu muita cola, tá vendo? Olha aqui, dá para você ver que caiu. Para não virar uma bagunça, eu posso vir com o meu dedinho aqui, ó. E vir o quê, ó? Limpando direitinho, né? Vou limpando e limpo a minha mão. Vou limpar a minha mão até com o restinho aqui, né? Da nossa eco bag. Vamos reaproveitar. Olha só. Limpei. Vou até botar aqui no ladinho para quando eu precisar. Vou de novo, né? Nossa próxima folha. Obedecendo a mesma coisa, ó. A linhazinha aqui do meio, né? Porque tem que estar igual. As nossas páginas do livro aí, bem iguaizinhas, ó. Passei a mãozinha aqui de novo. Ó, vamos ter cuidado agora. E, ó. Agora eu consegui. Passei bem pouquinho. E, ó. Vou fazer o quê aqui? Ó. A mesma coisa. Sempre obedecendo a minha linha do meio. A pró utilizou quatro folhas aqui, certo? Não coloquem dez, quinze, vinte, uma em cima da outra. Na hora de você fizer isso aqui, ó. Que você dobrar vai virar uma bagunça. Aí o que você faz? Faça montinhos de quatro em quatro folhas. Fez quatro? Já usou essas aqui? Faça mais quatro. Obviamente que um livro, ele precisa do quê? De uma capa, né, gente? E para isso a gente vai ter aqui o nosso material de colorir. Ó. Vamos fazer o quê aqui? Colorir. Eu posso já colocar aqui, né, produções, né? Produções de texto de Maria. Não posso? Eu posso escrever aqui, ó. Produções, né? Produções de texto. Vou fazer um P bem diferente, viu? Tô aqui e vou fazer. Produções de texto, né? E quem é a dona desse livro? Pró Maria. E aí eu vou colocar o meu nome aqui. Por quê? Vamos imaginar que todo mundo aí na sua sala faça esse livro. E ninguém coloca o nome. Imagina que conclusão seria encontrar quem escreveu cada um. Então, quem é o autor? Quem é o responsável por esse material? Pró Maria. Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Botar em rosa, porque vocês já sabem que a Pró ama rosa. Ó. Pró Maria. E basta escrever só isso? Não. Se é material de colorir, a Pró trouxe aqui tinta, né? Não vou utilizar tinta, não. Mas vou utilizar o quê? Lápis de cor. Posso utilizar giz de cera. E aí a Pró vai fazer o quê, ó? Vai pintando. De acordo com o quê? O que ela fizer. Porque quem é esse aqui? Da Pró. Ó. E eu vou colorir o meu material. Vou deixar ele bem colorido. Porque, ó. Gente, além de eu ser escritora desse material aqui, eu também serei quem? A ilustradora, ó. E aí, ó. É só o quê? Colorir todo o material. Eu posso... Olha só que Deus te levou aqui. Eu posso desenhar, gente. Eu vou desenhar uma flor aqui linda e bonita. Posso desenhar flores, né? Gosto bastante. Posso desenhar flores. Vou fazer o caule dela agora. Né? Desenhar flores. Você procura lápis mais um aqui que eu desenhar a terra. Ó. Percebam que Pró Maria usou hidrocor. Usou lápis de cor. Eu posso utilizar tudo. E vou fazendo o quê? Deixando mais e mais colorido. A minha letra T. Fiz uma letra diferente, mas eu vou pintá-la. Ó. Deixar ela bem colorida. Bem chamativa. Gosto bastante de coisa chamativa. Você gosta de pintar? Eu gosto. Bastante. Aqui, peito. Olha só. Tô colorindo, não tô? Achei o suficiente? Não achei. Como é não achei? Vou continuar colorindo aqui, ó. Colorindo minhas pétalas de flores, né? E vou deixando ainda mais bonito. Mas eu preciso fazer isso tudo de uma vez só? Não. Você pode fazer isso no decorrer da sua produção. Certo? Vai colorindo. Vai acrescentando folhas aqui atrás. À medida que você for produzindo. A mágica vai acontecer. A gente vai voltar lá pro nosso, né? Nosso ambiente de sala virtual. Pra que a Pró possa se despedir de você. E aí? Já imaginou? Quantas páginas terá o livro de vocês? Olha, você imaginou isso aqui todo preenchido com historinhas, com poemas, com contos, né? Que bacana. Façam de vocês que o Ipró Amarela vai melhorando aqui no decorrer do nosso ano estive de 2021. Um beijo pra vocês. E aí? Não deixem de fazer esse livro, né? Fantástico. Fácil de fazer. E olha, gente. Vocês vão poder guardar aí, né? Todas as produções textuais de vocês. E quando chegar no final do ano, serão um livro. Olha só. Serão escritores já com o livro pronto. Que bacana, não é isso? E vamos aos nossos recadinhos. Quinto já, né? E tem que dar aquele tchau pra vocês. Mas amanhã, né? Estaremos aqui em mais um momento de conhecimento. Não se preocupe que em breve estarei de volta aqui com vocês. E vamos às nossas orientações. Lava o quê? Lava uma mão. Lava outra. Lavem as mãos. Usem álcool em gel. E usem o quê? Usem máscara. Praticam isolamento social. Distanciamento social. Se possível for. Tá? E fiquem aí, né? Se cuidando. A mesma coisa que estão aí se cuidando. Já estão se cuidando aí há bastante tempo. Pra que em breve a gente volte e volte o quê? A normalidade. O que é normal de fato. Usem aí a imaginação de vocês, né? Toda a criatividade. Para receber um beijo enorme de Pró Maria. E aquele abraço bem apertado. Tinto-se todos, né? Acolhidos aí mais uma vez. E um grande beijo pra vocês. E até a nossa próxima aula. Que é em breve, tá? Não deixem de produzir. Não deixem de marcar a Seduc lá nas produções de vocês. Cheiro no coração. Sempre bom. Não deixem-lhes aí. Tchau, tchau. Sempre bom.